Música Cerca de 130 mil fiéis participaram da Romaria e homenagens a Nossa Senhora de Caravaggio. Com programação intensa, o maior movimento foi registrado no domingo de manhã, quando houve a missa realizada pelo Bispo Diocesano de Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni, e a procissão com a imagem da Nossa Senhora. Ainda pela manhã, cerca de 40 mil pessoas se reuniram no santuário. Grande parte dos devotos saíram de Caxias do Sul ainda de madrugada. Também participaram fiéis de outras cidades do Rio Grande do Sul. A tradicional missa campal ocorreu por volta das dez e meia da manhã, e o evento contou com a presença do governador Eduardo Leite.